Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este ebook de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. E as minhas vidas virá como grão de trinca que morre para frutificar. Irmãos que se consagram de saltar, o eterno verbo-mei por tocar. O sacrifício de amor sempre se renovará. No altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar. Com a Tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida, no fim e no pão. Eis a nossa oferta de amor. Hoje nossa pobreza se encontra no altar. Com a Tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida, no fim e no pão. Eis a nossa oferta de amor, de amor. 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 novas vidas virar como um grão de treca que morre para fortificar não esquecemos a grão de saudade o eterno vermelho sacrifício de amor e sempre se renovará como um altar da cruz milagre da vida se fará hoje nossa pobreza se encontra no altar com a tua grandeza Senhor nossa vida perdida meu irmão pois a nossa oferta é de amor 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 Obrigado.